Após o atentado terrorista desta quinta-feira na cidade de Nice, na França, o presidente Michel Temer convocou uma reunião com os ministros da área de segurança. Medidas para prevenir possíveis ataques durante os Jogos Olímpicos foram discutidas no encontro. A reunião coordenada pelo presidente em exercício Michel Temer durou cerca de uma hora e meia. Foi acertada a revisão de todo o esquema de segurança para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Também ficou definido que as reuniões semanais sobre os eventos vão ser intensificadas e antecipadas de terça para toda segunda-feira. O general Sérgio Etchegoem, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, também pediu à população carioca que denuncie às autoridades qualquer comportamento suspeito. O presidente em exercício Michel Temer manifestou-se nesta quinta-feira sobre o atentado em Nice, no sul da França, que matou até agora 84 pessoas e deixou mais de 200 feridos. Em nota e nas redes sociais, Temer afirmou que o atentado foi uma ação ultrajante contra os mais valiosos valores da humanidade, a liberdade, igualdade e fraternidade. Durante o tradicional feriado francês de 14 de julho, no qual é comemorada a queda da Bastilha, estopim para a Revolução Francesa, um homem de origem franco-tunisiana avançou com um caminhão sobre a Orla de Nice, atropelando e matando parte das pessoas que assistiam a fogos. Ainda não, nem para a Revolução Francesa, atropelando e matando parte das pessoas que assistiam a fazer.